Iremos falar no vídeo de hoje sobre um banco digital que ele é tão recente no Brasil, mas tão recente que só para vocês terem ideia, nem reclamem aqui eles têm ainda, de tão novo que eles estão assim no mercado e o cartão que a gente vai falar, o cartão conta digital é o BD9 Digital que tem produtos tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje mas caso vocês estejam chegando agora aqui no canal, pessoal, sejam muito bem-vindos se você já é de casa já deixa o seu like e confiança se você está chegando agora, aqui a gente fala sobre cartões de crédito, contas digitais e formas de você ganhar de custo seu cartão e tudo sobre esse mercado então se você curte esse assunto, já se inscreva no canal e deixa o like e compartilha com seus amigos então pessoal, eu vou gravar a tela aqui para mostrar para vocês o banco digital que a gente vai falar, esse daqui é BD9 Digital ele é um banco digital, uma evolução no mercado ele tem solução para B2B, que é para banco e consumidor e B2B, que é empresa para empresa então esse daqui que é o banco, então como vocês podem ver, eles aqui, eles estão nem verificados ainda dá para você conseguir 55 dólares por mês, eles nem tem verificado mas aqui aparecem as informações do banco, ele é um banco novo a primeira publicação dele foi há 61 semanas atrás, então tipo pouco mais de um ano ou pouco menos de um ano ontem acho que tem 55 semanas, pouco menos de um ano pouco mais de um ano na verdade e galera, essa daqui que é a conta digital então, é a BD9 Digital Bank, que é a evolução no seu banco o nosso propósito é estar ao seu lado, mais menos de um ano na sua vida financeira o seu banco digital completo e galera, aqui aparece, ó, para sua empresa, uma conta PJ completa, pagamentos, cobranças de boleto, central de cobrança integrada, maquininhas, menores taxas isso daqui é bom para quem vende, né, na maquininha crédito para seus projetos e capital de giro e para pessoa física, conta, pessoa física completa, pix, pagamentos, contas de tributos cartão de sacos e depósitos, cartão de crédito e débito e crédito F projetos especiais, seguros, consórcios crédito, então você vai ver financiamento de veículo, imobiliário, refinanciamento, CDC, capital de giro, ativos e garantias capital de giro para pessoa física é, maquininhas então, esse daqui que é o banco digital pessoal, como você pode ver, tem muita pouca informação dele no mercado, porque ele é um banco digital muito novo no mercado muito novo mesmo, como você pode ver, tem muito poucas informações só que eu achei interessante trazer um vídeo dele agora porque eu acredito que futuramente num futuro não tão longe assim pode ser que eles lancem o cartão de crédito então eu já estou mostrando para vocês esse banco digital e quando ele tiver um cartão de crédito que esteja provando legal tá dando limite bem e é um cartão de crédito bacana eu volto aqui e faço outro vídeo sobre esse banco então, esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se você gostou, deixa o seu like compartilha com seus amigos tamo junto pessoal, é só o começo tchau tchau Tchau, tchau.